Música Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional com mais um vídeo 365 cachaças desse ano de 2018 Essa já é de número 186 Ah galera, e essa aqui é uma cachaça muito, 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 muito especial É uma cachaça que é lá do Alambique A cachaça Weber House Sim, mais uma da Weber House Lá de Igoti, no Rio Grande do Sul Muita gente que acompanha a série sabe que com certeza é uma das maiores e melhores cachaçarias que a gente tem nesse país Lá no Rio Grande do Sul, sim Cachaças excepcionais Eu digo isso porque muita gente que acompanha a série acha que cachaça é só em Minas Gerais ou sei lá onde Galera, se você pensa e você está por fora, realmente Minas Gerais é um celeiro, tem várias marcas e várias cachaças excelentes Mas hoje em dia a gente tem várias marcas e várias cachaças sensacionais quase que no Brasil inteiro E a Weber House é uma das melhores do Brasil, sem sombra de dúvida, a linha dela é incrível E a Cachaça Primavera tem uma história muito legal, a Cachaça Primavera foi a primeira cachaça que a Weber House fez na sua história Eles ficaram um bom tempo sem produzir, na verdade quase que desde o início e agora eles retomaram a produção com esse nome Lá no Alambique, a gente fala um pouquinho sobre isso, mostra um pouquinho sobre o rótulo Com a apresentação inclusive do Evandro Weber, que está à frente hoje lá do Alambique E no final do vídeo aqui vai aparecer um balãozinho, alguma coisa assim, para você conhecer a história da Weber House É muito legal que você clique lá no final do vídeo, no balãozinho, para você conhecer um pouco da história Da magnífica história, porque a Weber House já esteve aqui no clube da Cachaçaria Nacional, do clube CRN E é sempre muito legal trabalhar com eles E galera, eles acabaram de lançar, a gente com certeza já fez um pedido, já está disponível na Cachaçaria Nacional Já falei aqui várias vezes, não é uma série de mechão, mas quando chega coisa nova, a gente tem que falar aqui na série É um espaço que a gente bate esse papo E a Cachaça Primavera, galera, está sensacional, o rótulo é maravilhoso, com certeza vai aparecer ou já apareceu Ou vai aparecer agora, quando o pessoal aqui editar o vídeo Os detalhes são magníficos aqui do rótulo, tá? Eu adoro particularmente essa garrafa, porque remete às raízes de quando as cachaças eram feitas E aí, cara, como eles são demais e reconhecem a Cachaçaria Nacional como um grande parceiro A gente fica muito feliz e muito honrado quando a gente é reconhecido dessa forma Olha isso, eles mandaram uma das primeiras garrafas da Cachaça Primavera Tá escrito aqui, Caninha Primavera Cara, deve ser, sei lá, 60 anos, 50 anos, nem sei Mas está toda muito antiga, é o primeiro rótulo que eles fizeram A primeira cachaça que vai beber às vezes, isso aqui é muito histórico Não dá nem para saber o valor dessa garrafa, a gente não vai abrir Eu já falei que o Max tem que ir para um pedestal, ela está cheia, não evaporou Deve estar até sensacional, mas Galera, isso aqui vai para um pedestal, eu não posso abrir isso aqui Eu não quero abrir, eu quero manter isso aqui como praticamente um troféu Então, se alguém da Web House assistir, muito obrigado A gente está muito honrado, muito feliz Eu particularmente adoro esse tipo de coisa, de artefatos, artefatos históricos A história da Web House é linda e receber uma materialização dessa história É muito honroso para mim, eu estou muito feliz E o Marcos também, meu sócio aqui, recebeu, também está muito feliz Isso aqui, cara, não adianta vir colecionador E a gente não, não, cara, isso aqui vai para a prateleira ali A gente vai arrumar até um quadro, alguma coisa para colocar isso aqui Porque é uma das primeiras cachaças realmente muito antigas Que a gente recebe e ganha de um produtor Eu imagino o quão valioso isso aqui deve ser para o produtor E ele realmente dar uma para a gente, ceder uma para a gente É muito, muito feliz, é muita alegria E está aqui o novo rótulo que é maravilhoso E eles fizeram, cara, dos produtos deles, um dos produtos mais em conta Era a ideia deles mesmo, lançar um produto Está sensacional, vou falar um pouco sobre elas Eu nunca senti nada do que eu senti de aromas nessa cachaça aqui Daqui a pouco eu vou falar sobre isso E fizeram um preço muito bacana para uma linha da Bebe House Quem acompanha, quem conhece também sabe Geralmente cachaças lá da Bebe House começam a partir de R$55, R$60 para cima E essa aqui já está com um preço bem legal para chegar detonando mesmo Uma cachaça muito diferente E eu vou falar um pouquinho sobre ela Está até aqui, primeiro mestre destilador Hugo Aloysio Weber Olha que legal, cara, que homenagem 1948 Destilaria Weber House Ano de fundação A gente fala um pouquinho sobre isso no vídeo Cara, está muito legal Ela é armazenada em barris Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ela Ela é armazenada em barris de cabriuva 42% de teor alcoólico Cabriuva é da família, vamos dizer assim, do bálsamo Não tem tanta característica do bálsamo Principalmente, aliás, tem muita característica do bálsamo Tem, mas tem a sua particularidade A sua essência na cabriuva é diferente da madeira bálsamo Para não dizer bem diferente em alguns aspectos E o bálsamo lá do sul Alguns assinantes do Clube CN receberam o bálsamo do sul Ele é mais avermelhado Não é tão esverdeado Esse aqui, a cabriuva, já é um amarelo palha Que está aqui E já tem nuances esverdeadas Então, isso aí é a primeira semelhança Você vê, o bálsamo do sul Pelo menos que a gente conhece aqui Não tem essas nuances Não tem nuances esverdeadas É mais avermelhado Alaranjado, avermelhado É bem diferente Diferente do bálsamo do salinas Da Bahia, alguma coisa assim Que também aí já vai puxando para esse aqui Esse aqui está bem Um amarelo bem vistoso Também muito brilhante Falo isso direto aqui na série Quando a gente acha uma cachaça brilhante Dá vontade mais ainda de saboreá-la Está com um ótimo corpo Escorre lentamente É uma das cachaças da Weber também Tem mais um teorzinho Mais uma pancadinha 42% de teor alcove Geralmente as cachaças da Weber São sempre no limite para baixo Que é 38%, 39% Alguma coisa assim Mais uma coisa que eu observei De diferente Provavelmente naquela época Já devia ser assim E o aroma, galera? O aroma Eu estava tentando descobrir Meu sócio também me ajudando A fazer avaliação assessorial A gente tentando buscar informação E é muito claro É muito claro É muito perceptivo Que o aroma daqui É de panetone, cara Panetone daqueles de frutas Se você não gosta de panetone de frutas Você sabe que eu falo As coisas com sinceridade aqui no canal Talvez essa cachaça não seja para você Você gosta de panetone? Conhece alguém que gosta? Cara Então panetone frutado Frutas Aquelas frutas cristalizadas Está sensacional Eu, poxa, adoro panetone Panetone com requeijão, por exemplo Adoro Cara, está muito, muito Muito panetone Finaliza, obviamente, com o herbáceo Puxando um pouquinho para a menta Tanto que eu vou falar aqui do retrogosto Também puxo para isso Mas está, cara Eu marquei adocicado Frutado e herbáceo Frutado e panetone de frutas Mas o panetone com a massa e tudo Com as frutas e tal Está muito, muito, muito diferente Muito gostoso o cheiro E o gosto Um doce Você já sente um pouco daquela pancadinha 42 Agusta as papilas Tem uma leve picância no meio da língua Que vai abrindo, se estendendo para o paladar Não tem a distringência Ela levemente amarga Levemente amarga E finaliza Tem frutado Na verdade, finaliza não Tem frutado E tem o herbáceo E aí a sensação de aveludado Com licor Um pouco licorosa Um pouquinho licorosa Mas aveludada Desce suave E levemente Levemente picante Que é isso que eu acabei de falar Dá aquela picância no meio da língua E se estende Então o maquê é uma certa picância Uma picância bem gostosa Para essa cachaça O retrogosto está super agradável Eu acredito que está forte O retrogosto forte Ele acaba ficando persistente na língua Então tem uma certa personalidade Uma persistência na língua E finaliza com uma menta também Nesse retrogosto E fica com um gostinho de menta na língua Quem gosta de menta Um pouquinho de menta Não é uma cachaça que gosta Se tem menta Mas é o herbáceo Finaliza com menta E tem frutado junto Então a cachaça Complexa Depois que a gente matou A charada aqui Desse frutado Das frutas do panetone Cristalizadas Cara, ficou O cachorro Muito perfeitamente Finaliza com essa menta No meu paladar A cachaça está redonda Está perfeita E eu Baquei Quase Quase fui no 10 Eu só não dei o 10 Porque eu tenho Cachaças Na minha mente Que eu tenho que ser criterioso Que estão acima Que merecem mais Não é que merecem Igual eu falei A série é minha Não é que a questão que merece Mas que eu Provavelmente gosto mais E essa questão da menta No final Esse mentolado Talvez tenha pendido Um pouquinho Para eu dar um 9 A 9,5 Então ficou 9,5 Eu só não dei o 10 Porque é o meu gosto Rafael Se você gosta Desse tipo de nuance Provavelmente você vai Apaixonar com essa cachaça Embora Cara Se eu der uma nota Acima de Sinceramente De 8 Ela já está na década Da minha casa Cachaças Com nota acima de 8 Que são várias Que tem aqui Já merecem estar Lá na minha casa Então Estou falando O meu paladar Pelo amor de Deus Às vezes Uma cachaça Que é 7 Para mim Vai ser 10 Para você Uma cachaça Que é 10 Para mim Vai ser menor Então é cada um Cada um Mas essa aqui É uma cachaça Que tem que ter lá em casa Porque Raramente a gente tem uma De cabriuva A madeira cabriuva Especificamente cabriuva E ela realmente Não é idêntica Ou igual Bálsamo Não é Absolutamente não é Tem outras características Totalmente diferentes Está muito gostosa Foi muito legal Fazer esse vídeo Fazer essa avaliação A gente demorou um pouquinho Para fazer A gente que eu digo Eu E o meu sócio Ele também tem participação Nessa Porque eu custei Achar aqui Quando ele falou Panetone Caramba Foi na hora Cara que doido Então é muito legal Descobrir cachaça Assim Enfim Essa é uma cachaça Cara Se você se hcl Gosta de cachaça Provavelmente Cara Você tem que Você tem que experimentar É muito diferente Eu nunca fiz Uma avaliação sensorial Que eu pudesse falar Que um aroma Está de panetone E tudo mais Bem legal Então é isso galera Espero que tenha gostado Se gostou Curta Compartilhe Vai aparecer aqui Em qualquer momento A história da Weber House É muito legal Que você veja o vídeo Deixe seu comentário Comente E Te vejo no próximo vídeo Valeu